Na linha, nós vamos conversar agora com o ex-governador, ex-ministro e ex-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Thaline. Um abraço a todos que fazem o programa História Pública na nossa Rádio Guaí. Então, como é que o senhor está vendo esses quase 60 dias de governo Jair Bolsonaro? Bom, eu quero ver se eu pratico aquilo que é a melhor prática do mundo democrático. Eu discutei a Presidência, pedi ao eleitor brasileiro o voto e, infelizmente, não foi a mim que deram esse voto, deram o Bolsonaro. Portanto, em homenagem a esses 57 milhões de brasileiros, eu acho que eu tenho que desejar boa sorte ao Bolsonaro e dar ele um tempo para organizar o governo, formar sua equipe, se assinorear dos problemas. E, então, aos 100 dias é o que eu me proponho fazer uma análise. Entretanto, dois assuntos me obrigam a antecipar um pouco a minha angústia, a minha preocupação com aquilo que eu estou vendo acontecer no Brasil. Um, esse movimento estúpido, absolutamente arriscado na fronteira com a Venezuela. E o outro, esse problema da proposta da Previdência Social, que é, sem nenhuma parte negativa, nenhum preconceito, a pior proposta que eu vi de todas aquelas que já se apresentaram para enfrentar o problema que nós temos que enfrentar, que é o problema da Previdência Social brasileira. Agora, governador Carlos, que está conversando com o senhor, tudo bom? Oi, Carlos, tá bom? Tudo ótimo. Nesta semana, o senhor disse que Jair Bolsonaro não fica até o fim do mandato. A que o senhor se refere? Por que o senhor acredita nisso? Bom, eu estava dando uma entrevista numa rádio aqui em Fortaleza, e eu costumo não fugir de perguntas. Evidentemente que isso é um mero palpite, mas o meu palpite se baseia um pouco nos perfis de presidente da República que eu conheço historicamente no Brasil. E o Bolsonaro é uma pessoa que não tem estabilidade emocional, ele tem uma formação muito precária, ele não domina os assuntos, basta você ver a vida dele, eu fui colega dele na Câmara Federal. E o Bolsonaro é deputado federal há 30 anos, no Rio de Janeiro, onde o poder político apodreceu, e ele foi aliado dessa turma toda, Sérgio Cabral, Pesão, enfim, todos esses homens aí que apodreceram a política do Rio de Janeiro, o Bolsonaro foi contemporâneo e aliado deles todos. E pessoas com esse nível de formação, quando perdem a popularidade, costumam não ter humildade para isso. E a natureza dele é mais semelhante à do Jânio Quadros do que da divinidade do Getúlio Varda. Eu, aliás, espero que não aconteça nunca mais a tragédia de um suicídio. Portanto, quando ele perder a popularidade, e ele está gastando essa popularidade muito rapidamente, e começar a ser vaiado na rua e contestado por todo mundo, e o mercado que o protege também abandoná-lo, já apostando talvez num sub-golpe, porque o general Mourão claramente está bajulando aí a força da opinião pública muito cedo, a tendência desse tipo de personalidade não é ter humildade para sustentar e sim renunciar. Mas isso é um mero palpite que eu espero que não aconteça.